Você tem noção dos exames necessários ao diagnóstico do glaucoma? Nós já sabemos que o glaucoma é uma doença silenciosa. Quando dá sintomas, não há mais tempo de prevenir a perda visual. A principal maneira de prevenir a perda do campo visual é a visita anual ao oftalmologista, inclusive, para outras formas, sugiro que você vá ver o tutorial de número 3. Ele deve estar com o link aqui embaixo. Durante o exame oftalmológico, nós identificamos alterações no nervo óptico ou a pressão ocular elevada, além de alterações na parte da frente do olho, que poderão provocar alterações no futuro. Por se tratar de uma doença de difícil diagnóstico, principalmente em seu começo, muitas vezes usamos exames complementares para a confirmação diagnóstica e identificar em qual ponto a doença se encontra. O diagnóstico correto vai implicar diretamente no tratamento. É importante salientar que a normalidade dos exames não indica necessariamente a ausência da doença. Ela pode estar em seu início e não ter ainda positivado os exames. Por exemplo, o campo visual. Ele mede o campo de visão dentro dos 30 graus centrais. Ou seja, perdas mais periféricas, como as que acontecem no início do glaucoma, não são mensuradas. Por outro lado, um exame alterado pode ter outra causa. Um exame que, em meu entendimento, provocou uma otimização na eficácia dos custos do diagnóstico foi a tomografia de coerência óptica, o OCT. A sensibilidade do exame supera 90%. Eu disse 90%. Ao contrário, a sensibilidade do campo visual ocorre para o diagnóstico do glaucoma quando a doença já provocou uma perda de pelo menos 40% das fibras do nervo óptico. O OCT voltado para a glaucoma pode incluir a avaliação do ângulo da câmara anterior, a avaliação da camada de fibras nervosas em torno do nervo, bem como as chamadas células ganglionares da retina. Em um desses três locais, ocorrem as alterações relacionadas à doença. A avaliação do ângulo da câmara anterior é fundamental para se determinar o tipo de glaucoma, como nós vimos no tutorial glaucoma de número 4. Além do OCT, existe um exame clássico para essa finalidade, a gonioscopia. As medidas da pressão são fundamentais para a identificação do principal fator de risco para o glaucoma, a hipertensão ocular. Podemos fazer medidas simples, uma curva de pressão, ela pode ser durante todo o dia ou através também de testes provocativos, sendo o principal o teste de sobrecarga hídrica. Para medir a pressão ocular, utilizamos um aparelho conhecido como tonômetro. Existe a influência da espessura da superfície do olho, sendo que superfícies mais grossas são mais resistentes e provocam falsas medidas a maior e vice-versa. A fotografia do fundo do olho, incluindo os nervos, também é utilizada com frequência. Ela pode registrar e algumas vezes revelar alguns sinais da doença. Existem outros exames que são utilizados em menor frequência e em casos mais específicos. A repetição dos exames em intervalos programados servem para se detalhar a evolução ou o surgimento de uma lesão. A escolha de um exame ou a combinação de exames varia de médico para médico. Na maioria das vezes, se chega ao mesmo ponto, mas por caminhos diferentes. Em minha opinião, o mais importante é o raciocínio clínico decorrente de um exame detalhado. E quando complementado por um exame de alta sensibilidade e específico para a glaucoma e em intervalos definidos com cuidado, temos uma alta segurança no diagnóstico da doença. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.